Solta a batida que a luz chegou Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pincel só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar Solta a batida que a luz chegou Se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação, chique, provocação Eu quero ação, pegação Mexe com o mundo, subindo Eu vou no chão, metendo A imantinação, tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pincel só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pincel só pra causar Cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar E que faz o que pincel só pra causar Eu vou sentar Obrigado.